Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje daremos uma dica no cultivo da Amarilis ou flor da Imperatriz, como é popularmente conhecida. A Amarilis é uma planta bulbosa, ebácea, perene, que gosta de ser mantida em sol pleno ou meia sombra. A sua inflorescência surgem nas estações mais quentes do ano, primavera e verão. Suas flores são cônicas, surgem de 4 a 8 flores por haste floral, que duram de 7 a 10 dias. Quando surgir a sua haste floral e ela estiver quase para abrir, você pode transportá-la para dentro de casa ou em um local coberto, fazendo assim sua floração durar por cerca de 20 dias, podendo admirá-la por muito mais tempo. Essa foi a dica de plantio de hoje, fiquem com Deus, um beijo no coração, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!